Qual foi o seu pior show? Cara, o meu pior show da minha vida foi um show que eu fui vaiado. Você já foi vaiado em show? Cara, vaiado nesse nível? Mas você foi vaiado, muita gente... Muita gente vaiando, mandando descer do palco. E foi o pior show? Não começou pra ele? Cara, não, eu já era famoso. Foi tipo 2013, provavelmente, 2013. Ah, você quer ser, ainda tava... Não, já tinha o Agora é Tarde. Foi tipo 2012, Agora é Tarde começou 2011, 2012. Foi tipo 2012, 2013. Mas você foi vaiado por qual motivo? Vou explicar. Lembra o... Você conhece o Batata, o... Ah, o Zene? O Zene, o Marco Zene. Ele fez lá o Rizológico em Curitiba. Já sei. Você tá ligado com a história? Já, eu vou te perguntar outra coisa que já tem tudo, vai. Ele fez o Rizológico em Curitiba, cara. E aí, ele me chamou lá pra ser homenageado. Aí eu cheguei e falei, pô, Zene, tá difícil pra eu ir fazer show. Porque eu tava começando a implementar, Agora é Tarde. É uma fase que você pegar minhas fotos, eu tô sem barba. Tava caindo, puro estresse na minha vida. Eu falei, cara, tá difícil pra eu ir fazer show. Era pra você dormir em cima da menina. Eu me lembro que você ia transar com a menina, você dormia, a menina ficava e ia embora. Foi essa época aí. Eu lembro. Foi um período muito estressante. Agora da cocaína. Não, eu nunca cheirei, pô. Aí o Zene pegou e falou assim, mas vem aqui no Rizológico pra fazer uma homenagem. Eu falei, mas Zene, eu não sou jovem, eu tô começando minha carreira agora, não quero homenagem. Tipo chicoanismo. É, não quero homenagem. Mas vem, porque não sei o quê. Aí eu entendi também, assim, que é ir também pra dar moral pros amigos. Aí eu fui. Aí só que eu falei, eu não vou fazer show, que eu tô sem texto, tô sem nada, tô enferrujado. Não, é só pra receber uma homenagem. Fica tranquilo. Vem e volta. Vem, você recebe a homenagem e vai embora. Qual é a homenagem? A gente vê aí, você vai ver e tal. Sei lá, beleza. Aí eu fui. Eu saí da band cansadão, cheguei em Curitiba. Aí começou a tá a homenagem. E aí vai lá atrás do palco lá. Aí eu fiquei atrás do palco e falei, acho que os caras vão fazer uma fritada comigo. Ou vão me sacanear. Homenagem de comediante, eu pensei. Eu vou entrar, vão jogar água em mim, vão ficar falando mal de mim. Beleza, legal. Tamo na nossa área. Vão me fritar, beleza. Aí entrou no telão assim, Danilo Gentili não sei o quê. Aí entrava várias piadas minhas do meu show. E você é stand-upper, você sabe. A gente tem um set de piada e é tipo assim. A gente tem uma piada mais ou menos, uma boa, mais ou menos. E encerra com a melhor. Pau, a paulada. Então, você vai falar de caneca. Uma piadinha, piadinha, piada e a melhor no final. E aí abri um telão em minha homenagem, que mostrava uns trechos meus, que eu entrevistei o Henrique Cristo, entrevistou essas coisas. E uns trechos meus de stand-up, que tinha aquelas minhas pauladas. Ou seja, só as minhas pauladas, as melhores piadas. E aí abri a cortina. E quando abri a cortina, eu entrava. E não tinha nada, era eu. É tipo assim, com vocês, Danilo. É. E aí eu entrei no palco e... Sem texto. É, porque eu... E sem a chance de fazer as melhores. É, eu tava sem texto, porque eu achei que era uma homenagem. Eu tava sem a chance de fazer minhas melhores piadas, que acabaram de ver no telão. E você é o principal nome dali. É. E eu entrei e... E essa era a minha homenagem, era eu fazer um show. E eu sou a Britney. E nós somos os chimpats. A sua homenagem trabalha aí. É. E eu nem podia fazer meus textos, porque as melhores piadas... Você conhece a estrutura do stand-up. As piadas que garanto... Já apareceu um pouquinho. Já apareceu os meus tiros certos. Ou seja, as minhas principais piadas do set foram tiradas. E essa é um show ruim. Porque eu ia ter que fazer tudo sem aquelas. E aí eu fiquei... Ô, pessoal, me chamaram pra homenagem aqui. E essa daí é... Ah... Pilotado. Duas mil pessoas. Aí riram. Ah, ele tá de graça. Riram. E ele não sabe fazer piada. É, ó. Mas eu achei que era uma homenagem e tal. Ha, ha. E eu falei, ó, desculpa. Eu tinha que fazer um show, mas eu não tô preparado pra fazer um show. Uuuuuh. Começaram a me vaiar, velho. Que homenagem maravilhada. Foi isso. E aí eu peguei e saí. Me levava o meu dinheiro. Vai embora daí. Achei que isso era engraçado. Só que a homenagem foi a minha melhor piada no telão antes de eu entrar. Muito bom. E foi o pior show da minha vida.